O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, aumentou 2,4% de janeiro a setembro deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Destaque para a agropecuária, que cresceu 8,1%, indústria, aumento de 1,2% e serviços, incremento de 2,1%. No terceiro trimestre deste ano, o PIB somou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Deste total, o governo federal destinou 19% para investimentos no país. O PIB apresentou queda de 0,5% do segundo para o terceiro trimestre de 2013, mas na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, houve aumento de 2,2%. No período, a indústria cresceu 1,9%, com resultados positivos em todas as áreas. Destaque para a produção de máquinas e equipamentos, material eletrônico, equipamentos médico-hospitalares e indústria automotiva. A construção civil cresceu 2,4%. O setor de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana teve aumento de 3,7%, puxado pelo consumo residencial de energia elétrica. Já o setor de serviços aumentou 2,2%, com números favoráveis em todas as atividades. O comércio também teve aumento de 2,4%. E o consumo das famílias aumentou em 2,3%. À medida que o crédito vai sendo reconstituído, e como caiu a inadimplência e o comprometimento da renda, a tendência é que o crédito vá voltando. Com a volta do crédito, você vai ter um aumento do consumo das famílias e, portanto, aumento da demanda de modo geral. E isso vai melhorar o resultado dos serviços.